Já tô vendo que a treta aqui vai ser grande, mano. O avião tá passando em cima da torre do relógio. Eu estou sentindo uma treta! Isso de vídeo, mano. Já deixa aquele likezinho padrão. Compartilha também esse vídeo aqui pra grupo de WhatsApp, Facebook. Quem já é inscrito aí é nóis. Quem tá chegando aqui pela primeira vez aqui no canal... Que bug foi esse, mano? Não sei. Já se inscreve pra tá sempre acompanhando aí a vídeo de live, mano. Tamo caindo aqui na torre do relógio. Segundo lugar, mais movimentado aqui do Free Fire, depois de mil. Pô, Jugo, manda a aula, pelo amor de Deus. Alucalei já. Mais não, mais não. Mais não, filhão. Aqui já foi eu, mas vamos buscar aqui. Morto? Já tá de MP40. Delicinha. Opa, tiro. Calma lá. Calma aí, mano. Relaxa. Caletou? Achei. Só pra ficar esperto. Mais um, outro cai. Morto. Volta pro lado. Ó, vamos que essa aqui é buiá. A ideia aqui é cair aqui, torre do relógio. Matar todo mundo. Chegar no final e dar aquele buiá, mano. Tiro. Padeceu. Não entendi, mano. Chegou ali, ficou parado olhando pra nós, esperando levar tiro na cabeça. Tá assistindo aqui o vídeo, tá curtindo? Já deixa aquele likezinho padrão. Partilha esse vídeo aqui também pra grupo de WhatsApp e Facebook, que vai ajudar bastante aqui na divulgação. Então, como eu prometi, tô trazendo sim, basicamente aí, muitos vídeos aí de Free Fire aqui pro canal, mano. Que eu sei que vocês estão curtindo, mano. Às vezes não. Vocês estão curtindo. Então quem curte já deixa o like. Então só vamos. Desce, sobe, empine a barra. Sempre tem, mano. Os players de mim, ó. Tiro. Zé Carrinho. Sai, pelo amor de Deus. Olha o Zé Carrinho. Vou buscar o Zé Carrinho. Sai de nós, Zé Carrinho. Olha o carro do Danão. Tem outro ali. Que é isso, mano? Festa de Zé Carrinho aqui. Olha. Manda de um som, vai, som, do... Morreu! Morto. Problema. Preciso. Morto também. Morto. Que delícia, mano. É tão delicinha, mano. Chegar aqui e falar morto, morto, morto. Seis killzinhas de dois, nove vivos. Bora drop. Vamos ver se a gente encontra alguém lá. Sempre tem, né, mano? Sempre tem. Chega lá no drop, tá lá o maluco lá. Açoo! Mano, tiver uma WM, vocês já sabem, né, mano? Delicinha. Vamos ver. WM não, grosso. Já serve. Vamos de grosa. Curto o que tá jogando com grosa. Isso aqui é buiá, mano. K3. SVD. Pensa que não viu, mas não vi. Toma, grosa. Toma, grosada aí. Morto. Morto, meu parceiro. Volta pro lobby também. Tchau. É nóis. Mano, pelo amor de Deus. É a partida do Zé Carrinho hoje. Vai estar outro. Vamos ver. Aí vem outro. Pelo amor de... O que é isso? O que é isso? O que? O que é? Se fodeu. Como assim, mano? Mano, mano. Tava de trás da árvore, o maluco foi lá e me atropelou como, mano? Mano, que jogo bugado. Pelo amor de Deus. Mano, não vai ficar assim não, mano. Calma aí. Vamos cair aqui em Bima, mano. Cidade das tretas. Ê, galpão! Vamos dar arma pra nós, Juca. Eu tô só com uma pistola. O maluco tá com as duas aqui atrás de nós. Vamos. Que balinha, hein, na cara? Morto. Olha a nossa vida, mano. Ficou com um, mano. Um de vida. Que merda, hein? Olha o maluco ali. Leva a balinha, mano. Errou! Errou! Nossa, corre não, mano. Errou! Fui pra de trás da pedra ali. Vai morrer. Que balinha, hein? Só na cabeça. Tirou? Tendo treta aqui, mano. Deu do céu. Mano. Mano, não deu nem tempo de pensar, mano. O cara já levou uma balinha. Que isso? Tem outro. Tem outro. Calma aí. Calma aí que eu não te vi ainda, não. Calma aí. Relaxa. Achei. Tá levando a cabecinha também, mano. Cabecinha, mano. O que ficou com esse bagulho aqui? É bicha. Mano, tá assistindo o vídeo até aqui? Tá curtindo? Tá curtindo essas balinhas na cabeça, mano? Já deixa aquele likezinho padrão. Compartilha esse vídeo aqui pra grupo de WhatsApp, Facebook, pra tudo que é lugar. Pra ajudar na divulgação aqui do canal. Quem já é inscrito é nóis. Tamo junto. E só vamo, mano. Tem que ser buiá, mano. A ideia é ser buiá aqui. É verdade. Vamo, dá aquele buiá bonito. Tirou. E nóis. Tiro foi nóis. Calma aí, mano. Relaxa. Só balinha na cabeça. Eu vou te falando, meu parceiro. Mano, que balinha, hein? Que balinha, hein? Tá com cheirinho de buiá, mano. Cheirinho de buiá. Agora atrás do buiá aqui, hein? Drop, hein? Agora atrás do e-drop. Nossa, tiro. Silenciado. Costa. Sai, meu filho. Calma aí, mano. Te vi ainda não. Deixei. Só na cabeça, mano. Volta pro lado. Deus do céu. Tamo jogando. Mano, quem disser que eu não tô jogando muito? Mentiu, mano. Mentiu. É verdade. Tiro, ó. Vão trocando ali, ó. Onde que tá? Achei. Mano, aí eu levou uma balinha se ele tivesse ficado do parado ali, ó. Deus do céu. Errei. Errei muito tiro. Mano, do céu. Bate print, mano. Bate print dessa morte aqui. Pelo amor de Deus. Bate print e compartilha pros teus amigos. Oito killzinha, sete vivos, mano. Vamo lá. Bora buiá. A ideia é buiá. Vamo safe, ó. Mano, ainda quero usar essa carazinha aqui, mano. Ainda não usei ela. Vamo inaugurar a carazinha aqui, ó. Vamo ver se ela tá boa. Eu acho que sim. Vamo ver se a mira tá calibrada. Tá em dia. Hã? Vamo vai, meu filho. Corre do gás. Ó, tem um maluco ali. Vamo ver, mano. Se a mira tá calibrada aqui. Nossa. Acertei uma. Morto. Tranquilo. Tiro, ó. Tiro, ó. Aqui na esquerda. O que é isso, mano? Nem riu muito o tiro. Meu Deus do céu. Nossa. Levei muito. Morreu! Ó o maluco ali. Vamo ver se a cara tá em dia aqui. Eu vou um tiro. Nem sabe onde que vem, ó. Vai, cara. Tá deitado no mato ali. Vou meter a balinha, hein? Ajuda o maluco. Ajuda o maluco que tá doente! Eu e mais dois. Já se cura aí, meu filho. Mano, vou dar uma balinha na cabeça dele. Mano, fica esperto aí. Fica olhando a balinha que ele vai levar. Mano, falei pra vocês, mano. Eu ia levar aquela balinha. Eu e mais uma. Cadê tu, mano? Agora o bagulho tá tenso. Eu e mais, ó. Cadê tu? Só eu e tu, mano. Mano, se o maluco tiver de AWM. Aí dá uma ruim, mano. E AWM, não. Cadê tu, mano? Falta aí o Ito, ó. Mano, queria usar minha casinha, mano. Olha aqui, usinha. E só resta uma. Fala, não me diga. Nossa, mano. Se escondeu bem. Se fosse esconde-esconde, tu ganhava. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mano, mas foi boa, mano Partidinha aí, 11 killzinha Espero que tenham gostado deste vídeo 0-1 da partida, buiá 11 killzinha, é nóis, mano Valeu pra quem assiste até aqui Deixa aquele likezão maroto Compartilha esse vídeo aqui pra aquele teu amigo que curte Free Fire É nóis, valeu pra quem assiste até aqui Aquele abraço, até a próxima, valeu, eu Fui!